Fala galera, aqui é o Mano E aqui é a Mano, e bem-vindos a uma eliminatória Hã? Vai ser seleção contra seleção Eu sou o Brasil, Mano é Uruguai É o jogo de hoje E Mano, eu acabei de ver que a bateria vai acabar a qualquer momento Que coisa, não? Ai, não é pra dar Não vai dar certo 4-4-2, o caramba Hoje não tem Gabriel Jesus Não tem Luiz Soares do lado do Uruguai Não tem Musleira também Não tem Musleira É um jogo de sol Eu achei que ia ser melhor Tava esperando o confronto Soares e Neymar Maldito Firmino Vagabundo, miserável Eu achei vergonhoso também Caralho, o Brasil é um pouquinho forte O que é que houve? O que é que foi? O que é que tem? O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Mano, o Barberinha é o Bodinho É a cara do Bodinho, o Barberinha Vai dar um probleminha aqui Vai dar um problema terrível Para a aula Parte pra cima deles, Neymar Caramba, quem é esse que tá errando todos? É o Firmino Odeio ele Eu não sei, não é porque você tá jogando com ele Tem chance de ir você É, ele já falou que é ele Ah, já? Vou e não atrapa de novo Do Firmino Do Firmino? Eu odeio ele Acho que nós temos que ir rápido, mano Temos que ir voando O Firmino e o Batman O Batman voa Até o ver Vem, marca com ela Vai pra cima deles, Neymar Voando que nem um gavião desalado De isolar O Barauêba Ficasse na fogueira O Barauá Eu odeio o Firmino Olha aí, ó Mano, vamos falar sobre o evento maravilhoso Você tá tendo Pokémon Gol É, muito bom Eu já tenho uma Star E eu vou ter de um bom E talvez eslumbrou Ai, Cacilda Você tá com problema, goleiro Eu adoro eventos Eventos são gostosos Eventos maravilhosos Que disponibilizam a oportunidade Nossa Nossa O Roberto Firmino Outra vez? É, pode ver que ele Cacilda, meu O Firmino camisa 2 Esse tá aproveitando o espaço dele Como eu tava falando No eventos de Pokémon Gol No eventos Nos eventos de Pokémon Gol A gente consegue ter Pokémons Que a gente não queria ter antes Mas por que não tem quem te dobrar? E sabe o que pode aparecer também, Mano? Um Lapras É verdade Eu vi que tem gente que já tá conseguindo Lapras E também Magikarp Shine Mas isso não tem a ver com o jogo do Brasil Então eu não vou te preocupar aqui Tomei dor do Cavani Da Debbie, mas pula, Mano Pra gente não perder muito tempo O celular vibrando parece um despertador Deve ser Gabi Deve ser o Donald Trump Vamos pra cima deles, Demai Se o Firmino fizer um hat-trick O que eu tenho que fazer? Pagar minha língua, né? Negócio é Dudu Cadê Dudu, hein? O Dudu não vai jogar no titular? Não, infelizmente Eu não bati esse escanteio Não fui eu que fiz esse comando idiota Comando idiota Ah, se tivesse a Soares Um eslê Eu nem sei se o Marcelo vai jogar O Marcelo vai jogar Nem sei também Eu fiz o time certinho Menos eu acho que o goleiro E o atacante Quem é suspenso Que é o Soares e o Musleira Os principais Junto com o Cavani O meu Cavani tá jogando Tô falando merda, falou Bom dia Vai, Reinaltinha Reinaltinha Olha o gol Olha o gol Reinaltinha, tia Caramba, quem é esse goleiro aí? O que tá representando Tá representando meu ovo Tomou dois gols Representando seu frangueiro Nossa, que coisa horrorosa Eu apertei sem querer o botão O botão O capotão Eu tô saudando A mandioca Ai, ai Marquinhos tem que ser expulso, hein Não, não É só um amarelinho Ele nem ficou sabendo O que é isso? O que é isso? Eu achei que tinha sido defesa Não, foi fora Eu apertei a bola lá no ataque Dividida e a bola ficou livrinha ali Tira essa bola daí Tira essa bola daqui Tira pra lá Chuta mais uma vez Olha que belo passo em profundidade O Roberto Firmino Felipe Coutinho Pelo amor de Deus O Felipe Coutinho nunca daria um shot dele Segundo fontes me informam Ele chuta muito bem Eu contentei ele no modo carreira E adoro fazer aquele lance típico dele Puxo pro meio E bato no ângulo Mas nunca dá certo Mas nunca dá certo O que é isso? Se eu fizer mais uma falta no camano Acontece o que? Vai acontecer o que? O que vai acontecer? Consegui me fazer um tempo, mano Simplesmente impossível Corre, corre, canavaro Não dá replay Pra que replay, mano? Não tem sentido Dar um caminho assim, né, Tiagão É pedir pro árbitro marcar a falta Não tem jeito O jogo tá parelho, hein? Vamos que vamos Que curticos, parcinhas Que bunda Que bunda legal O ritmo é frenético Que bela bobagem da defesa Essa é a zaga do PSG, mano O PSG tomou de 6 Ah, o Miranda joga na Inter de Milão Ah, é? Eu esqueci Mas ele não vai colocar o Tiago Silva, não, né? Eu acho que não Acho que o Tite não é retardado o suficiente Tiago Silva não serve nem pra engraxar meus sapatos Hã? Por causa que eles são bem altos Os meus sapatos? É Ah, tá Por causa que você não tem festa O quê? Amanda usa o sapato das mãos Não sei se você sabe Fica mais invertida E aí a zaga fica com ela Paulinho Ah, Paulinho Você tem carinho Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer O que vai acontecer? Vai acontecer o quê? O que é esse cabeçona de... O que é esse cabeçona de... Olha Não Não Coisa graciosa Cavani, porra Eu nunca errei um gol assim Tô triste Hoje tá triste, hein Caralho, Cavani, porra, Cavani O que é que vai fazer? Vai fazer o quê? Vou chutar na área Ai, dá cabeçada, dá paz Cadê, cadê? Cadê os jogadores? Ai, meu Deus Também bola nas costas Não era pra ter feito isso Não comemora não Que eu vou fazer a virada A revirada Foi o cara que entra no lugar do celular Tô feliz Toma, eu falei que eu ia fazer a revirada A revirada Rebimboca desenfreada Aqui é Brasil Brasil de titi Brasil A maneira for Oi, voltamos Voltamos Voltamos, porque aqui é assim O jogo é rápido E a bate é bola O que? Eu ia falar que é bate em bola E dá ali, Cavani Sai, goleiro Eu queria o Fernando Pras Mas fazer o quê? Não é você que convoco Um presente Fernando Pras Tietê Gustavo Mina e você Gustavo Mina Acho que eu tô com problema É que eu tava pensando no Mina Ele é lindo Melhor zagueiro do Brasil Do mundo E quem é o melhor lateral? O Armiro E os dois se completam Um maravilhoso 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 Sai o gol Ah, não É a segunda vez Que acontece isso Maravilhoso Você nunca vai marcar Um reto-terrinho Com o firminho O faulinho O faulinho É tão ruim O faulinho Que a bateria Tá acabando de novo É por isso que o faulinho Ah, menino Deixa o meu freguer A bateria não deu nem com o saco PENALTI E é perigosa Jai, gente Jai, gente O que é isso? Não era pra eu fazer isso, não Bateram rápido E eu não pedi pra bater rápido São retardados mesmo Você queria bater direto? É claro É que meus dedinhos estão frenados O ritmo Peso Eu não posso tomar o empate O empate não pode sair Porque não dá tempo Por que não dá tempo De fazer coisa de novo? Passe, sindiculos E sem propósito Mal posso esperar Pra chegar a Copa do Mundo Vai sair 3 vídeos por dia No canal Não tá funcionando Não Mas vai mesmo O que você tá falando? Tá rindo de quê? Tá rindo de quê? O que que tá rindo? Caraca, minhas aulas Ah não, hein? Férias Puta, vai ter 6 vídeos por dia Todos os anos As prêmios De todos os jogos Mano, se acabar agora É melhor a gente ir se despedindo Fala galera Não, essa é a introdução Deixa o seu likezão aí Se inscreva no canal Valeu, falou e pau Mas enquanto a gente tem tempo A gente continua, né mano? É isso aí É isso aí Tchau